Fala galera, aqui quem está falando é Tiki, para trazer para vocês galera, mais um vídeo aqui de New StarSocket 5 galera. E isso galera, no último vídeo a gente jogou demais, conseguimos uma bela vitória contra a equipe do Atlético Goianiense, 1x0 mais 3 pontinhos, estamos aqui brigando pela vice-liderança, também pela liderança do campeonato. E aqui galera, também conseguimos a classificação em cima do Bahia, pela Copa do Brasil, estamos na semifinal da Copa do Brasil, vamos pegar aqui a equipe do Botafogo, nesse vídeo aqui, bora fazer aqui 2 jogos, bora pegar a equipe do Flamengo, a equipe do Cruzeiro, 2 jogão aí, vai ser só jogo difícil, bora pular aqui, temos aqui uma grande exibição contra o Bahia, a gente jogou muito bem contra o Bahia, 3, mais 3 aí, 3% aí, com técnico, com equipe, mais 3 fãs, nata e fama, mais um. Bem, a gente jogou muito bem lá contra eles, bora ver aqui em dilema, dilema tem aqui técnico e tem amigos, bora que tem amigos, porque técnico está ali 100%, tem jogo aqui, vamos pegar a equipe do Flamengo, vai ser fora de casa lá no Rio de Janeiro, e vou aqui ó, uma coisa aqui, nossa coisa aqui, e esse galera, vai rolar o banho no primeiro tempo aí, contra a equipe aí do Flamengo, jogo difícil, galera, vai ser um jogo totalmente difícil, mas bora em busca da nossa vitória, a gente ainda precisa dar vitória ali, porque o Corinthians está ali na nossa colada, não é nossa colada, a gente está ali na liderança ali com, parece que é 4 pontos, é 3 pontos da gente, parece que é 3 pontos ali da gente, não vi direito, mas vamos que vamos aqui, dá para a gente conseguir a vitória, olha lá, ataque na trave, gol aí da equipe do Flamengo, 1 a 0 ali, nossa, o último minuto de jogo, já abriram para cá, vocês estão vendo aqui, já começaram o hard ali para cima da gente, 1 a 0, quase que a gente perde a bola ali, bora, e aqui para a linha de lado aqui, bora, nossa, não deu tempo da gente tirar aqui do nosso, que mais a da gente aqui a bola, cadê, quem vai aparecer aqui, eu vou tocar aqui ó, boa, aqui ó, toca de novo em mim, toca de novo garoto, toca de novo em mim, cadê, quem vai aparecer, quem vai aparecer aqui, tu, tu, é tu mesmo, boa na frente, olha o lançamento, a gente envadiu aqui a área, pode fazer o gol, pode fazer o gol, pega ali o goleirão aí, da equipe aí do Flamengo, faz uma ótima defesa ali, e garante ali 1 a 0 para eles ali ó, olha o contra-ataque ali para a equipe do Flamengo, olha o cruzamento do Nara, tira a bola ali, a zaga do Sport, olha o lance, nossa, quase, olha que sai o segundo gol, mas dá para se segurar, vamos que vamos aí, dá para a gente virar esse jogo aqui, o jogo começou agora, o jogo começou agora, para tentar ganhar essa bola não, dizer que ele ia levar a bola para cima, não levou a bola lá para cima, olha o ataque ali para a equipe deles, mas, raica a zaga ali da equipe do Sport, bora Sport, bora para cima deles, dá para a gente fazer nosso primeiro gol, bora, 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 bora para cima deles, bora, bora para cima deles, vamos que vamos para cima deles, não tem ninguém para tocar ali embaixo, toca aqui nesse carinha aqui, nossa, eu pensei que ele ia descer com a bola para baixo, ele não foi, olha o ataque ali para a equipe do Flamengo, a gente está indo bem aqui no jogo, 1 a 0 aí, já acabou o primeiro tempo, passou rápido esse tempo aí, pode tentar pelo menos, tentar com o empate, se ele não conseguir a vitória, o empate é muito bom, só não podemos perder aqui, contra a equipe do Flamengo, eu sei que é fora de cá, jogo difícil, mas aí fora, tenta ganhar esse jogo aí, bora tentar invadir aqui, oh, chute, pega ali, novamente o goleirão deles, está fechando o gol ali, está fechando o gol, está agarrando muito ali, o goleirão da equipe do Flamengo, olha o lançamento, olha o toque de bola ali, tirei de um, a gente pode fazer o primeiro gol da gente ali, olha o chute, pega de novo, nossa, esse goleirão está chato, hein, está chato esse goleirão aí, pensei que ele ia tocar no meio ali, não tocou, bora pedir a bola aqui, nossa, desarmado ali na cara dura ali, pelo zagueirão aí da equipe do Flamengo, olha o ataque do Flamengo ali, mas tira a zaga ali, da equipe do esporte, tirei amizade um ali, bora ver se não vai vir um aqui, oh, aqui, toca aqui, nossa, nossa, toquei errado, toquei totalmente errado ali, para o nosso companheiro, olha o lançamento aqui, ela não ganhou ali, a cabeceada, a gente está jogando mal nesse jogo, hein, agora se é que a gente vai perder aqui, depois da gente ter voltado aí de contusão, o esporte perdeu dois jogos seguidos, porque a gente não estava no time, a gente pode ser nossa primeira derrota aqui, com a gente no time, não pode acontecer isso, bora tentar reverter esse placa aí, para tentar pelo menos, em busca de um empate aqui, oh, no chute ali de longe, ele vai para fora, ele tira de meta, é, 84 minutos, não dá tempo, mas ele conseguir a vitória, um empate dá, um empate pode dar, um empate é possível, um empate é possível, bora ver que não deu, não deu tempo aí pelo empate, perdemos aí, para a equipe do Flamengo aí, fora de casa, a gente jogou muito mal nesse jogo aqui, a nota com, praticamente a nota vai ser muito mal ali, bora ver aqui, como é que foi nossa nota, como é que a gente se saiu lá no jogo, bora dar uma olhada aqui, 7.4, é, na média, a média que a gente está tirando aí, a maioria dos jogos é essa aí, a gente perde ali uma posição, estamos de quarto colocado ali, com 49 pontos, o, aqui a equipe do Santos ali, nossa, 6 pontos, galera, 6 pontos ali da gente, 2 vitórias aí, na nossa frente aqui, nosso técnico, você teve um desempenho decente contra o Flamengo, eu concordo, não jogamos nada contra o Flamengo, é, treinador mais um, equipe mais um, fãs menos 4, é, a gente jogou muito mal lá, contra o Flamengo aqui, ó, temos treinador e temos amigos, bora em, em treinador, galera, bora aqui em treinador, e tem um jogo aqui, a gente vai pegar agora aí a equipe do Cruzeiro, vai ser na nossa casa agora o jogo, vamos que vamos aí, contra a equipe do, do Cruzeiro aqui, vejam, tem de casa, a gente tem que esse jogo aqui, não conseguimos, nossa, já roubamos a bola aqui, vou tocar aqui já, nosso companheiro ali, e a bola, lançamento pra frente, olha o chuto ali pra frente, bora, vai sair a bola, ah, ele, raigazaga ali, da equipe do Cruzeiro, o lançamento aqui pra gente tá sozinho, pega ali o goleirão ali, da equipe do, jogar de saiada aqui, jogar de saiada, boa, jogar de saiada, bora tentar invadir aqui já, já nesse comecinho do jogo, olha o chute, gol da equipe do esporte, 1 a 0 ali, gol ali de, tique, game abriu pra cair no primeiro tempo, já, já começamos bem aqui, já mostramos ali nossa carta, pra que a gente vai ganhar, dentro de casa a gente é forte, dentro de casa a gente vem jogando muito bem, até quando a gente não tá em campo, bora aqui, não aparece ninguém, ó, aqui, ó, toca aqui nesse carinha, nossa, ele desceu, pensei que ele ia subir, não subiu, a gente já toca errado ali, já, aos menos, aos 20 minutos de jogo tava ali, ó, bora, pede a bola aqui, toca aqui, nossa, ah, mas deu certo, lá na frente, olha o ataque do esporte, pode ser o segundo gol, pega ali o goleirão aí, da equipe do, do, do Cruzeiro, é, Fábio, deve ser Fábio, é o goleirão, Fábio, faz uma ótima defesa, o Cruzeiro vai ali tocando a bola, a gente tá jogando bem nesse jogo aqui, melhor do que o outro no jogo, ó, temos mais um lance aqui, bora ver que, o que que vai sair daqui, daqui, deixa eu tocar aqui nosso parceiro, vou pedir aqui no meio, vai tocar a bola, os caras não tocam a bola, outra jogada ensaiada, outra jogada ensaiada, não, não, não quiseram aí, fazer jogada ensaiada, nossa, que golaço, hein, que golaço ali na gaveta ali, do nosso companheiro aí da equipe, 2 a 0 aí, já vai acabar o primeiro tempo, 2 a 0 aí no primeiro tempo, contra a equipe do Cruzeiro, esse é o intervalo de jogo, 2 a 0 aí, estamos jogando muito bem aqui, contra a equipe do Cruzeiro, é pra gente ter jogado esse futebolzinho aí, que a gente tá jogando aqui lá, contra o Flamengo, mas não deu, a gente não conseguiu, conseguir arrancar a vitória de lá, bora tentar aqui, fazer uma goleada aqui, mostrar a nossa torcida, que a gente tá na área, gole da equipe do esporte, e é 3 a 0 ali, tamo jogando demais aqui, 2 jogos em uma partida, 3 a 0 aí, contra a equipe do Flamengo, bora tentar fazer mais, bora tentar fazer mais, porque a gente não jogou, bora tudo que a gente não jogou lá no contra o Flamengo, bora tentar jogar aqui, galera, já conseguimos ali fazer 2, bora tentar fazer pelo menos mais um, pra fazer um hat-trick aqui no jogo, quem sabe, parece que é o meu primeiro hat-trick, é, parece que é o primeiro hat-trick, se a gente conseguir, né, já tem isso aí, a gente fez 2, tem como a gente fazer, pedir aqui na frente, nossa, tô com em cima do, 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 do zagueiro do cruzeiro, eu precisaria dar um carrinho ali, pra tentar roubar a bola, não deu, a toque de bola ali, ó, ganhou o hat-trick ali, nosso, nosso companheiro, bora pedir aqui perto, tô pedindo, tá pedindo essa bosta, tô pedindo aqui, toca aqui na frente, dá uma carreirinha, olha o chute, pega ali o goleirão, aí, novamente, olha o chute de novo ali, pega novamente, ali, outra chocada, e sajata, olha o chute, ele pega novamente aí, o goleirão do cruzeiro, tá sendo bombardeado ali, o goleiro do cruzeiro, ó, o contra-ataco ali, para a equipe do cruzeiro, toque de bola na cara da área, tira essa bola daí, vai chutar, tá levando pra linha, voltou, não deu pra invadir, chute de longe ali, tiro de meta, vai pra fora, pra fora ali, tá equipe do cruzeiro, é, não teve como a gente, bora tentar fazer essa, último lança, pedi a bola aqui, pedi a bola aqui, tirando do goleirão, pegou ali, é, não conseguimos fazer o hat-trick, 3x0 aí, contra a equipe do cruzeiro, jogamos bem, só faltou o nosso terceiro golzinho aí, vai fazer aquele hat-trick, mas não deu, quem sabe aí no próximo vídeo, a gente consegue, bora ver aqui nossa nota, como é que foi, nossa estrela, não poderia ser outra, estrela da partida, jogamos ponte aí, contra o cruzeiro, a gente ainda permanece ali, em quarto colocado aí, com 52 pontos, o Fluminense fica ali com 53, o Corinthians fica aí com 55, e o Santos ali na liderança aí, faltando, quantas rodadas, eu sei, deixa eu ver, já passou 28 rodadas aí, já está na reta final aí do campeonato, mas dá para a gente ainda alcançar eles aí, é só eles perder os jogos deles, deixa eu ver que eu pego o Santos aí nessa temporada, o Santos não é, eu acho que não, Santos, 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 eu não sei se eu pego, eu acho que não, eu acho que não pego o Santos mais nessa temporada, mas bora torcer aí, para ele perder um joguinho aí, para a gente tentar assumir essa liderança aí galera, então é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo até já a vocês, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais galera, se for com seus amigos, e até o próximo vídeo, fui!